E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudio do Visual Mundo Podcast e em um episódio dessa semana a gente vai falar sobre automação, sobre o futuro do mercado de trabalho, como isso mudou o emprego. Mas calma, que eu não estou sozinho, eu estou com ela, sempre com ela, que numa eventual revolução dos robôs vai ficar torcendo para as máquinas, com certeza vai para o time deles. E aí corretora sincera? Olá, olá, olha eu aqui mais uma vez, mais essa semana. Semana longa, né? Essa semana, nossa gente, vocês não estão entendendo, a semana está tão longa para mim, mas vamos lá, eu acho que eu também ficaria do lado das máquinas. Com certeza ficaria, não tenho dúvida nenhuma. Às vezes o ser humano pode ser chato. Convidada, o que é automação? Calma, não precisa responder agora, antes a gente vai para o recadinho do episódio de semana passada que foi há duas semanas, tá? Ah, é verdade. A gente recebeu e-mail agradecendo pelas dicas e tal, agradecendo pelas nossas recomendações de séries. As pessoas perceberam no YouTube que a gente não postou vídeo? Não, não recebemos recados de volta, pelo amor de Deus. Inclusive, se você quiser mandar um recado para a gente, pode mandar para podcast.visualmodo.com ou pode comentar se a plataforma permitir, se estiver vendo no YouTube. Comenta, a gente vai ficar felizão em trocar ideia com vocês, viu? Mas vamos lá? Vamos. Tá, o que é automação? Ah, é, automação, vamos lá. Eu acredito que seja uma forma, né, tipo de máquina que faça o trabalho que um ser humano faria. Ele faria no lugar dele. É, automatizar um trabalho repetitivo, né? É, tipo, apertar parafuso. Você faz uma maquininha que fica só apertando parafuso. Top, top. Eu acho que é isso. Beleza, a gente já fez a música e a automação num tweet, né? É, eu acho que sim. Legal. Não sei se eu expliquei muito bem. Ah, explicou, explicou sim, tá ótimo. Geralmente é utilizado em indústria, né? É sim, a gente pensa na utilização em indústria, mas eu queria trazer um pouco mais para, por exemplo... O dia-a-dia? É, o dia-a-dia. Você sabia que a Yamaha, ela tem uma moto pilotada por um robô? Que esse robô, ele tá treinando para bater o melhor tempo, que é do Valentino Rossi, né? Aquele brasileiro. É, que é 46. Então o robô, ele tá batendo, tá lutando para bater o melhor tempo dele. Dirigindo a moto. Caraca! O robô, ele pesa o mesmo tanto que um ser humano, dirige do mesmo jeito que um ser humano, só que é um robô. Um robô. E ele tá dirigindo a moto da Yamaha, e ele quer, o projeto da Yamaha é fazer essa inteligência artificial pilotada e ganhar do melhor piloto, que é o Valentino Rossi. Caraca! Que quer bater o melhor tempo do melhor piloto. Então, olha só, eles estão automatizando o trabalho de um piloto. Por que isso, gente? Poxa vida! É o sonho do Uber, né? Ah não, da Uber é, tanto que em São Francisco, né? Que tem já o Tesla, né? Que é da Uber. Porque assim, a gente pode falar aqui dos mercados autônomos também, que é aquele mercado que não tem caixa. Na Amazon que tem, né? É, o Amazon Fresh, ou é o Amazon Go, não tenho certeza. É, bem legal mesmo. Que nada mais é do que você tá automatizando um trabalho que era uma tarefa repetitiva da caixa do mercado que tava passando, por exemplo. É, mas nem precisa ser da Amazon. Tipo, hoje em dia você vai no mercado, o mercado é um pouquinho maior. É, já tem um self-check, né? Exatamente. Só que assim, tipo, falta muita coisa. Mas o mercado só é autônomo, ainda precisa de gente abastecendo prateleira, ainda precisa de gente descarregando caminhão, né? Eu acho que 100% autônomo é difícil. É necessário, né? Pra introdução, pelo menos é importante dizer que em dado momento as pessoas carregavam pedras pra subir prédios. É, então, né? Aí depois inventou o guindaste que nada mais é do que foi um meio de automatizar o trabalho de carregar uma pedra, né? Sim, é. Então, antes você precisava de 100 pessoas pra puxar alguma coisa muito pesada, agora um caminhão puxa. É. Então, tipo, a gente já começou a entrar no tema aqui, que né, os malefícios da automação, muita gente vai perder o emprego, né? Mas daí cria-se outros, né? Eu vou aqui dar um exemplo aqui. Você sabe que teve uma empresa, todo mundo adora usar esse exemplo, né? Que é a Blockbuster. Sim. A Blockbuster passou a ter 50 mil funcionários no mundo, acho que tinha 80 mil funcionários no mundo. Caraca. Era muito grande. E ela foi comprada, acho que por uma coisa que seria, tipo, 12 bilhões de reais e tal. E ela não quis comprar a Netflix. A Netflix entregava DVD na casa. Sim. E o que nada mais é a Netflix, né? Porque se você for parar pra pensar, automatizou o catálogo de filme, automatizou a locadora. É, deixou online ali, né? Tipo, e você tem uma locadora ali virtual, você consegue entrar em muito mais casas, você não precisa do físico, né? Sim. Então, se você for parar pra pensar, tipo, todo mundo que trabalhava em locadora também perdeu o emprego, né? Eu acho que, eu não sei se é válido, mas eu acredito que sim. Mas, tipo, lá atrás tem aquele filme chamado Estrelas Além do Seu Tempo, onde elas eram contratadas pra ser calculadoras. Isso, muito bom. E, tipo, elas faziam todos os cálculos e tudo mais. Nossa, é maravilhoso esse filme. Só que elas acabaram perdendo o emprego porque criou-se o computador, que era um grande... Nossa, era um trambolhão que fazia cálculos numa velocidade muito maior e com muito mais exatidão, não precisava de tantas pessoas. Mas aí o que aconteceu foi que quando a supervisora percebeu que ia se perder o emprego, porque elas não seriam mais necessárias como calculadoras, ela começou a aprender a... Como é que fala? A programar a máquina que era a calculadora. Exato. Então, assim, tipo, por mais que você vá perder empregos, eu acho que cria-se outros, né? Tarefas repetitivas serão substituídas por tarefas criativas. Sim. Então, assim, ficar sem emprego não vai. Ninguém vai ficar sem emprego, de fato. Porque, assim, ah, mas quando se inventou as máquinas agrícolas, a Revolução Industrial, por exemplo, a Segunda Revolução Industrial, Inglaterra Vitoriana, por exemplo, você... Muita gente perdeu o emprego, tá, gente? Mas o tipo de emprego que as pessoas perderam, né? Tipo, de entrar numa mina de carvão. Isso! Ou de, por exemplo, ficar arando a terra e tal. São trabalhos que eram bastante insalubres. Então, se você for parar pra pensar, tipo, três tipos de trabalho que vão, tipo, que a automatização, ela tá aí pra... Ajudar. Pra fazer que esses trabalhos não sejam mais necessários do jeito que eles são. Exato. Tarefas insalubres, por exemplo, pessoas que sobem naqueles cabos de alta tensão que tem quando a gente vai viajar e tem na rodovia. Sim. Aquele é um perigo. Perigosíssimo. Aquele é perigosíssimo, porque é super alto e tal. E tem que dar manutenção. Então, agora, tipo, levanta-se um drone, uma inteligência artificial, qualquer coisa assim, e, tipo, tem um lança-chamas, taca-fogo no negócio, se tiver alguma coisa presa no fio. No fio e pronto. E, tipo, acontece isso aqui no Brasil e tal. Tipo, não é uma coisa que vai acontecer, não. Já acontece desse jeito. Já. E aí, tipo, você tá evitando que uma pessoa se exponha ao risco de ir lá e fazer uma coisa dessa. Sem necessidade, mas... Por exemplo, sei lá, uma coisa que eu acho bastante insalubre, por exemplo, é... Já viu o caminhão de lixo? Sim. As pessoas correm atrás e correm quilômetros e quilômetros atrás do caminhão de lixo pra pegar e deixar a rua mais limpa? Sim. Tipo, óbvio, tipo, essas pessoas perderiam o emprego se a gente arrumasse um jeito de carregar os lixos de uma maneira autônoma? Com certeza, claro. Por exemplo, em países mais desenvolvidos, como a Inglaterra, por exemplo, Londres, as lixeiras, elas são diferentes e o caminhão, ele tem uns ganchos que encaixam na lixeira e levanta a lixeira e joga atrás do caminhão. Não precisa de uma pessoa. Tipo, tem uma pessoa dirigindo o caminhão ainda, mas não tem, tipo, outros dois atrás pendurados, tipo, correndo perigo, né? Correndo até, sendo atropelado e tal. É, abrindo sacola com vidro, essas coisas. Isso. Tipo, óbvio, essas duas pessoas perderiam o emprego, perderiam, mas olha o emprego que você tá tirando dessas pessoas e você, tipo, obviamente, daria uma oportunidade pra pessoa procurar uma outra coisa um pouco melhor, talvez. É, talvez uma especialização, alguma coisa do gênero. Porque geralmente é isso, né? Tipo, igual os caras aqui em mina de carvão, pô. Eu vou contar um exemplo. Em 2011, tá? A gente tá em 2011, tá? Voltei aqui 12 anos atrás, né? 12 anos. A Amazon, ela foi acusada, no maior centro de distribuição dela, de trabalho insalubre, porque era muito quente, não era muito bem ventilada, por ser muito alto, né? Sim. Ficava abafado, né? Circulava o ar, mas era extremamente abafado pra pessoas trabalharem, né? E pessoas trabalhavam lá. O que ela fez no mês seguinte? Ela comprou uma startup de automatização e substitutou todo mundo por robô. Tem mais de 70 mil robôs de logística da Amazon, que é o maior que a Amazon tem na América, né? E são 70 mil robôs. Sabe aquele vídeo de um monte de robô passando no mistério pra cá e outro pra lá e pega uma caixa ali e pega lá? Sim. É essa startup que a Amazon comprou há 12 anos atrás. Caraca! Tipo, ela resolveu o problema de pessoas com trabalho insalubre, resolveu o problema do jeito que as pessoas queriam, né? É. As pessoas queriam o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado, pagasse-se melhor pras pessoas. Mas, de fato, ela resolveu esse problema. Essas pessoas perderam o emprego no primeiro momento, sim. Eu não tô aqui fazendo juízo de valor, né? Sim. Mas, de fato... A gente tá aqui pra mostrar os benefícios, né? É, tipo, e óbvio, todo benefício tem um malefício. Exatamente. Porque, assim, agora a gente tá na época do chat GPT, né? Exato. Do bot de IA, né? Do chat bot. E como é que funciona, né? Imagine que uma pessoa era um escritor. Ela escrevia ali um artigo por semana. Com a ajuda da IA, se ela souber usar direitinho, ela consegue escrever um por dia. Ela aumentou a produtividade dela? Em 500%. É. A semana é de 7 dias, vai. Então, 500% por semana é de 5 dias. Ela aumentou muito a produtividade dela. Vai dar pra todo mundo ser escritor? Já que uma pessoa fazia um e agora faz 5? Não, né? Então, pessoas vão ter que procurar outros tipos de emprego. Então, você vai... Eu acredito que assim que a raça humana vai evoluindo, né? Exato, porque... Porque você vai tirando tarefas repetitivas. Agora, vamos lá. Mais um tipo de tarefa. Vamos pensar aqui junto. Um tipo de profissão que deixaria de existir. Ah, sei lá. Tipo, advogado. É... Falam disso, né? O advogado, eu acho que não, né? Porque ainda tem a interpretação da lei. A lei não é uma coisa... É. Mas eu acho que contador... É, eu ia falar isso agora. Contador, eu acho. Contador, porque é número, né? É. E máquina adora número, né? Assim, outras profissões, assim, para além, né? Que... Acho que deixariam de existir, né? Mediante automação. A gente tem os motoristas de aplicativo. Meu máximo respeito a todos os motoristas de aplicativo. Motoristas que entregam pro iFood. Então, meu máximo respeito a vocês. Mas, assim, saibam que o sonho da plataforma de vocês é, né? Automatização. E a cada quilômetro que vocês rodam com o aplicativo aberto, eles estão mapeando. É aquela história do Tesla. Todo quilômetro que um Tesla anda, ele está com a câmera mapeando a estrada. Sim. Logo, vai ser um carro autônomo. É, aqui... E sendo um carro autônomo, fica um pouco mais fácil de você cortar o motorista da conta, né? É, mas é mais prático, né? Para a plataforma é muito mais barato, né? É, para a plataforma que está visando ali o lucro e tudo mais, tipo, com certeza. É o que a Amazon fez substituindo os funcionários por robô. Exato, exato. Assim, a gente ainda está na parte de automação física, né? Um robô que existe, você pode ir lá e tocar nele. Sim. Mas já podemos pensar nos programas que automatizam coisas? Por exemplo, imagine que você trabalhava na Amazon, no centro logístico dela, tá? E a Amazon resolveu substituir por robô, porque ela tem dinheiro para comprar robô, porque é um baita investimento, né? É muito caro. E imagina que manter também seja, porque você cria uma série de outras profissões, né? Que é manutenção no robô. Exatamente. Mas essa pessoa, ela pode ir, por exemplo, trabalhar no centro logístico do eBay. Ah, mas... Porque o eBay ainda não usa robô. É. Ela pode. Mas e se tanto o eBay quanto você trabalhava no telemarketing, tanto do eBay quanto da Amazon, e eles substituíram, tipo, o chat de suporte para um chatbot, para um chat GPT da vida? Entende que, tipo, as duas empresas conseguiram porque o custo era muito baixo? Sim. Então, telemarketing, eu acredito que seja uma profissão que, tipo, tenda a acabar. É, mas chat já tem hoje bem mais do que tinha, tipo, há anos atrás. Então, por exemplo, eu vejo isso em operadora de saúde. Hoje tem muita operadora de saúde que você entra em contato, você fala primeiro com o chat e, tipo... Ele tenta resolver o seu problema para não chegar em uma pessoa. Exatamente. Daí se não tem jeito, daí você fala com uma atendente, mas caso contrário... Exatamente, exatamente isso. Porque aí a pessoa que você precisava de um time de suporte de 10 pessoas, 1 de 5 dá conta. Sim. Porque chega muito mais filtrado as coisas. Exato. Pelo menos ele não resolveu, mas se filtrou para você. O banco agora também tem bastante, e as IA deles, né? Então... É, todos estão tentando implementar dos seus jeitos, mas entende que, do ponto de vista, assim, software, né? De programação mesmo. A automação, ela é muito mais voraz. É. Ela é... Tem muita coisa, assim, que você precisava de uma equipe de venda, uma equipe de suporte, uma equipe disso, uma equipe daquilo, que você consegue, tipo, duas, três pessoas resolvem. Exato. Com as ferramentas certas de automação, né? Bem, bem planejado, você consegue fazer uma substituição inteligente, até. Por exemplo, tem a própria Apple, no iOS, ela lançou, né? Os atalhos da Siri. Sim. Que você consegue fazer uma automação. Ah, é verdade, né? Sim, é. É super legal. É... Eu não sei como funciona. É, tem alguns tutoriais no canal do YouTube do Visual Modo. Ó, então acessa aonde? No Visual Modo. Youtube.com barra Visual Modo. Ó, simples de achar, hein? Ou arroba Visual Modo no YouTube. Jabá no meio do podcast. Opa, né? Mas, enfim, é... Profissões que exigem de criatividade, eu acredito que não serão substituídas tão cedo e essas vão se beneficiar das ferramentas de automação. Que é o que já alcance hoje, né? Porque, assim, mesmo que você automatize um processo, por exemplo, o processo criativo, toda semana você vai querer falar, por exemplo, de um tema novo. Então, você vai ter que reautomatizar, reautomatizar. Então, mesmo com automatização, é aquela coisa, é... Você substituiu o trabalho que dez pessoas faziam para fazer uma colheita por um trator. Mas, concorda que você ainda está movimentando uma indústria? Porque, para fazer o trator, você precisa comprar pneu, você precisa dar manutenção, você precisa... Alguém predirige o trator. São necessidades que você gera novas necessidades, né? É, você vai nascer... Assim, vão acabar profissões? Vão acabar profissões? Mas vão nascer outras profissões também? Vai nascer o cara que programa essas máquinas, que é expert nisso, que daí vai treinar outras pessoas. Então, é... Programação, assim, eu acho que é uma profissão que não vai acabar tão cedo. Ah, não. Eu acho que o programador é bem essencial, na verdade, nessa parte, porque isso é tudo automatizado. Precisa alguém programar isso, né? Exato. E reprogramar, e testar, e retestar. E fazer manutenção. Exato. E vai ter o cara, o mecânico, que vai cuidar disso. Então, eu acho que vão criar-se novas profissões. Que é o que estamos falando, né? Por exemplo, sei lá, se você falasse há 15 anos atrás que ia ter a profissão de youtuber... Não, engenheiro de dados. Entendeu? Sabe, tipo... Jamais, não era uma coisa dita e, enfim... Porque eu falo, eu dei a... Porque você fala, ah, o gestor de tráfego, você imagina aquele cara que fica no meio da rodovia com uma lanterninha, ou aquele que manobra o avião, sabe? E não, ele tá sentado no computador olhando as páginas do Facebook e se tá rodando os anúncios, sabe? Isso assim. Então, é totalmente diferente. E eu dei o exemplo do YouTube justamente porque teve uma pesquisa que fizeram recentemente e perguntaram pra essa galera mais jovem o que eles querem ser, né, profissionalmente. E teve uma grande maioria que respondeu que queria ser youtuber. Sabe, sei lá, na década de 90, você ia falar, ah, eu vou ser youtuber, vou fazer vídeo. Ah, então você vai trabalhar pra televisão, você vai trabalhar pro cinema. Não. Vou fazer pra uma plataforma que você cria vídeos, sabe? É muito louco isso, se você for parar pra pensar. Sim, sim. E, sim, há muitas tentativas de você automatizar o processo criativo, mas ainda precisa de alguém pra ser o curador daquele processo, né? Sim, precisa. Você precisa ver se aquilo lá tá bonito ou não, se aquilo lá tá bem feito ou não, né? Mas, pra além disso, eu separei os pontos, você viu? Eu vi os pontos e eu vou citá-los aqui. E o primeiro é o aumento da automação, que a gente praticamente já entrou nisso, né? Que nada mais é que ela vai continuar crescendo em vários setores, né? Tem uma lei, eu acho que é a Lei Áurea, é que a gente tende a superestimar o poder da tecnologia no curto prazo e subestimar no longo prazo. É, eu acho que não deveriam fazer isso. Mas a gente tende a fazer isso e isso é quase que uma regra, assim, do mundo. Mas, de fato, assim, surgem novas ideias todos os dias, né? Sim. E, assim, algumas são muito boas, outras são muito ruins. Mas, de fato, eu acho que desde que você consiga tirar pessoas... Por exemplo, sei lá, você tem um ônibus e o ônibus tem um motorista. E esse ônibus, ele vai dirigir na chuva, à noite, carregando, tipo, 50 pessoas. Você prefere alguém que sinta sono? Não. Sabe, alguém que... Então, tipo, assim, óbvio... Perigoso. Sim, você vai substituir por alguém que não tem sono, não sente calor, que nem a Amazon fez, porque os robôs não sentem calor, né? Então, ela substituiu por... Assim, tornou o processo mais seguro. De fato, tornou o processo mais seguro. Pra todos os lados, né? E, assim, as pessoas perderam o emprego. E aí, dá pra você discutir uma renda universal, coisas assim, sabe? É, sim. Mas, de fato, avança e isso é bom. É. E daí é o nosso caso aqui do próximo tópico, que é o novos empregos. Sim, muitos novos empregos vão surgir. Eu acredito, pelo menos, que muitos novos empregos vão surgir. Sempre surge. Se criou uma coisa nova, vai criar-se uma necessidade a partir daquilo. Porque, assim, existe essa ideia de, ah, o programador. Mas, gente, existem tantas linguagens, tantos tipos, tantos... Nossa. Que, assim, o programador do quê, né? É, do quê? O que ele faz? Porque não adianta o cara ser um programador, mas ele não saber... Tem que ser especializado em cada coisa. Não dá pra saber de tudo, cara. Existe o programador, né? O programador de alguma coisa. Tipo, ah, não é o engenheiro. Não, eu tenho o engenheiro civil, tenho o engenheiro elétrico, tenho o engenheiro mecânico. Tem o engenheiro ambiental, sabe? Exato, tem o engenheiro de tráfego. Então, assim, não é tão simples. E o próximo é educação e treinamento. Que a educação e treinamento terão que se adaptar para preparar os trabalhadores para o futuro do trabalho. Isso a gente pode ver, por exemplo, quando você vai, sei lá, no banco, sabe? Que, às vezes, você tem que ajudar aquela pessoa que é mais de idade a mexer no aplicativo. Porque, hoje, tudo é por aplicativo, por exemplo. É, exatamente. É uma coisa, assim, que, tipo, pra gente é muito normal. Mas, pra quem... E em dado momento, acho que a tecnologia vai avançar. Pra um ponto que, pra gente, seja muito estranho. E pra nova geração, seja normal. Imagino que seja aquilo com óculos, que a gente falou no último episódio, sabe? Sim. Que, tipo, pra nova geração, eles jogam... Como que é o nome? Fortnite, né? Sim, Fortnite. Que tem várias coisas acontecendo e muitas luzes e muitos tiros e tal. LOL também. Então, coloca aquilo na sua cara. Com um monte de ícone acontecendo, enquanto a vida tá acontecendo, a gente já achou estranho. Já é um monte de coisa. Mas, pra nova geração, talvez seja normal. É, porque, ó, eu lembro quando a gente ia no banco, tipo, tinha os caixas, né? Tipo, as atendentes lá do caixa. E daí tinha, tipo, a maquininha, né? A caixa, o caixa, o caixa, né? E, em um dado momento... Terminal de autoatendimento. Exatamente. E, em um determinado momento, começou a ter que ficar uma pessoa ali. Porque o caixa, o terminal de autoatendimento, começou a ficar tão avançado, com tanta informação, que você não precisava falar com uma pessoa, que tiveram que treinar uma só pra dar suporte ali. Exato, exato. Então, assim, faz parte. É, igual tem um mercado aqui perto de casa que tem, né? Os caixas pra autoatendimento, pra você passar os... Mas tem uma pessoa que fica ali. É. Porque, assim, a gente consegue se autoatender, mas se tiver que pesar alguma coisa... Exato. Porque... Se der algum erro, às vezes pode acontecer de dar algum erro. Ainda vai ter uma pessoa lá, e essa pessoa vai ter que ser treinada pra ensinar as outras pessoas. E, assim, do ponto de vista da educação, não só a educação no sentido desse tipo de treinamento, mas a educação no sentido educacional de escola mesmo. Mas a escola, hoje em dia, já começou a se tornar comum. Ter tablet, ter notebook na sala de aula pra você poder estudar. A lousa, tipo, já é mais moderna em alguns lugares e tal. Então, assim, tudo isso vai modernizando e vai ficando melhor, né? Então, é igual a gente falou, tem os dois lados, mas... Embora tenha um lado que é muito ruim, que as pessoas começam a perder emprego, mas cria-se outras necessidades e é o momento de ir se reinvestindo. É um desafio, é um desafio. É um grande desafio. Bom, a próxima é mudança de habilidades, né? Então, vai haver uma mudança crescente por habilidades digitais e técnicas. Ah, com certeza. Que é o que já tá acontecendo, porque antigamente a gente ia fazer cursinho de informática, tipo, tinha digitação, lembra? Nossa. Isso me lembra uma outra profissão, assim, porque você fala assim, o planejador financeiro, sabe? Essas pessoas que, tipo, trabalham com planilhas e tal. Eu acho que vai ser substituído. É, um contador da vida, por exemplo. Não vai ser substituído no sentido total, assim, da palavra. Ainda vai ser extremamente necessário. Mas vai ter mais ferramenta autônoma. Ele vai conseguir se tornar tão mais produtivo que ele conseguiria absorver, tipo, 100 clientes. Agora ele consegue absorver, tipo, 300. É, porque é mais automatizado, né? É, é um ponto. É, educação e treinamento. Então, a educação e o treinamento terão que se adaptar para preparar. Trabalho remoto. É, o trabalho remoto. Você vai conseguir, né? Viver num ambiente muito mais híbrido, muito mais remoto. Porque você não vai precisar tanto de tanta coisa, né? Exato. É a história do computador, que era um organismo gigante e se tornou algo pequenininho. E agora você pode carregar para lá e para cá. É. Nossa, mas é do filme que a gente citou aqui, que é Estrelas Além do Seu Tempo. É fantástico o filme. Se vocês tiverem oportunidade, assista. Porque vale bastante. É um trambolho. É uma sala gigantesca que é o computador para poder fazer conta. E hoje a gente tem na palma da mão um celular que faz milhões de coisas também, né? Mas tudo bem. Aí vem a próxima, desigualdades, né? Então, em questão de políticas adequadas, a automação pode aumentar as desigualdades à medida que alguns trabalhos são mais facilmente automatizados do que outros, né? Sim, porque normalmente os trabalhos que são mais facilmente automatizáveis são esses trabalhos mais... Manuais. Laborais, né? Mais... Manuais mesmo, né? Manuais. E normalmente pesados. Sim. Normalmente coisas assim... Mais insalubres, né? Que normalmente, infelizmente, não são tão bem pagos assim. Porque se você for parar para pensar, o quanto que uma pessoa que corre atrás de um caminhão de lixo trabalha, né? Por dia ela trabalha é muito. Muito. E é um trabalho extremamente pesado. E ela não é muito bem remunerada. Pelo esforço que é aplicado? Pelo esforço feito. Só que aí tem uma outra teoria de um economista, não vou lembrar o nome dele, que é até um pouco cruel, na verdade. Mas ele falou assim... Perguntaram para ele, né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas com o futuro da economia e essas coisas, né? E como que vai mudar? Ah, essas pessoas vão perder o emprego e coisa e tal. Ele falou, gente, ninguém vai perder o emprego tão rápido assim. Não. Porque para a empresa... Por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui, gente. O exemplo que ele usou, tá? Para a empresa dona dos caminhões de lixo, ela paga, por exemplo, 2 mil reais por mês para o cara correr atrás do lixo. Você acha que ela está disposta a pagar, tipo, 10 milhões, 100 milhões para uma máquina, para um caminhão? É, e é tipo para um, né? E assim, porque ela pode, com esse dinheiro, ela pode contratar, tipo, tantas e tantas pessoas... Que acabam não compensando. Eu vou falar, é uma lei invisível do mercado que impediria. Então, tipo, quem vai fazer isso? As empresas de ponta que querem aparecer. Por exemplo, sei lá, a Amazon da vida. Mas que é uma empresa voltada para a tecnologia. Essa é a proposta. Uma teva. Talvez ela esteja desenvolvendo a própria tecnologia dela. Exato. Porque assim, ela não foi atrás de um produto. Ela comprou a startup que fazia aquilo. Ela comprou a empresa que se tornou parte dela. Sim. Aí ela foi desenvolvendo dentro dela para ela. O cliente é ela mesma. O que é necessário para atender ela mesma. Então, o dono da empresa do caminhão de lixo, a prefeitura e tal, ela não vai conseguir implementar isso de uma maneira tão rápida assim. E tão eficaz, né? Mas, enfim, se puder mandar um recado para todo mundo, é que... Calma. Primeiro, calma. E segundo, se prepare. Sim. O próximo aí, ó. Políticas públicas. Governos e organizações internacionais terão um papel crucial na formação do futuro do trabalho. Ah, tem que regulamentar. Vai ter que regulamentar. Vai ter que colocar alguma regra, alguma lei. Porque assim, se deixar num primeiro momento, muita gente vai sofrer. Então, eu imagino que vai ter que existir algo, tipo, como se fosse uma renda universal, alguma coisa assim. É, alguma coisa... Bom, enfim, um treinamento, talvez uma preparação maior. Às vezes isso já podia vir, tipo, de escola, de básica, sei lá. Eu vou voltar aqui. De novo, né? História, tá, gente? Não é opinião nem nada. Mas os grandes pensadores gregos, né? Aristóteles, Sócrates, essas pessoas que a gente respeita muito, a gente estuda na escola. Eles só tinham tempo pra pensar em tanta coisa, pra fazer tanta coisa, pra ser matemático, engenheiro, físico, químico, biológico, não sei o quê. Porque eles viviam em casas que tinham escravos. Eles não precisavam fazer nada, porque eles já tinham tudo. É. Eles não precisavam se preocupar com o trabalho. Eles só precisavam pensar. Eles só precisavam pensar. E aí, por isso que eles fizeram tanta coisa. Eu não tô dizendo que, tipo, isso era um benefício deles ou coisa do tipo... Não, eram coisas horríveis, mas coisa de época. Mas se eles tivessem que arar a terra, se eles tivessem que se preocupar em caçar, se eles tivessem que se preocupar em cultivar, eles não teriam pensado, né? Exato. E eu imagino que a nossa sociedade vai evoluir a um ponto que a gente não precisa se preocupar tanto em tantas coisas. Então vão faltar profissões, a gente vai ter que se ocupar mais pensando, né? É, eu acho que é uma possibilidade. Até porque se você for parar pra pensar, tipo... Tá, que aí é uma utopia, né? É, exato. Mas mesmo assim, tipo, é algo a se levar em consideração. Com certeza. O próximo é saúde mental. Acho que tem meio a ver, né? Tem, tem bastante a ver, né? Uma coisa vai levando à outra. Então, a saúde mental dos trabalhadores pode se tornar uma preocupação crescente à medida que as mudanças no trabalho podem levar mais estresse e incerteza. Ó, eu vou dar um exemplo, tá? Acontecia, tá? Eu tô aqui nos anos 50, mais ou menos, tá? Os anos 60. Um trabalhador, ele trabalhava tanto. Aí nos anos 60, ele trabalhava o mesmo tanto, só que ele era duas vezes mais produtivo. E ele, o salário dele subiu duas vezes. Tá. E isso vai subindo, a produtividade, ela vai aumentando a cada 10 anos, mais ou menos, nessa média. Só que o salário não tá mais acompanhando. É. Então, tipo, as pessoas estão sendo mais produtivas, só que não estão ganhando mais pra essa produção. Por exemplo, sei lá, eu trabalho por 3 pessoas. O eu, de 10 anos atrás, ele trabalhava X. O eu, de 10 anos agora, hoje em dia, trabalha 3X. Eu não tô ganhando trabalho, o salário de 3 pessoas. Tô ganhando o salário meio corrigido um pouquinho. Que é o que tá acontecendo bastante no Brasil. É, o que tá acontecendo bastante. O cara manda embora o engenheiro e contrata o estagiário no lugar. Então, o problema, justamente, é esse. Porque aí você gera, além de um problema econômico, um problema mental mesmo. Porque você produz tanto e... Você deixa sob estresse aquela pessoa, né? Exato. Você deixa tanto sob estresse e você não remunera essa pessoa pra que ela se sinta recompensada pra fazer outras coisas, né? É, não tem tempo, né? É igual, tipo assim... Mas, assim, tem esse lado ruim, porque a gente ainda tem muita mão de obra. Exato. Mas no Japão, por exemplo, que tem poucas pessoas nascendo, que na atualidade é realmente um problema lá... É um problemão. Fábricas enormes estão usando robôs, porque senão eles não conseguem produzir. E, assim, faltaria realmente comida se não fossem robôs produzindo no Japão. Então. Então, esse é o quanto é sério o problema, né? É. E tudo tem dois lados, né? Tudo tem... Tem que analisar cada lugar, né? O próximo é a sustentabilidade. Opa! Sustentabilidade. É o que a gente acabou de falar, né? É. De novo, tipo, existe uma linha tênue, né? Porque não é só você aumentar a produtividade, porque você vai estar produzindo pra quem também, né? Exato. Ética e privacidade. Eita, aí a gente tá num problema sério, né? Porque, assim, vamos voltar pra Netflix? Bora lá. A Netflix é a nossa locadora virtual que recomenda coisas pra gente, cria coisas pra gente, né? A Stringberry. A Stringberry? Pra quem assistiu. Black Mirror. É. O que acontece? Ela consegue criar séries baseadas nas coisas que a gente gosta, né? Sim. Mas pra ela descobrir as coisas que a gente gosta, ela usa de e-mails que não são muito, né? A gente tá abrindo mão da nossa privacidade pra alguém adivinhar nossos gostos. Exato. E aí você imagina isso alinhado com a automação. Eu vou... Explico, olhe. Tá? Vamos lá. Imagine que exista... Eu tô aqui um exemplo extremo, tá? Você chegou em casa com vontade de comer doces, né? Tô com vontade, inclusive. E imagine que o seu telefone se ouviu. Só imagine. Não tô dizendo que isso acontece, tá? Nossa, jamais. Já pensou se tem, por exemplo, uma empresa que ela comprou um monte de caminhão autônomo, ela colocou, tipo, carrinhos de sorvete, carrinhos de churros, carrinhos de coisas... Aí ela, olha, tem muita gente desejando comer doce nessa região aqui. E vai pra lá. Aí ela direciona os carrinhos pra lá, os carrinhos que são móveis, né? Sim. Direciona pra lá, ao modo que você veja realmente fisicamente a automação acontecendo. Caraca. E assim, em detrimento da sua privacidade, porque tem algo ocupando um espaço perto de você, ele sabe onde você tá. Isso é um perigo, né? De certo modo, é legal, mas ao mesmo tempo é assustador, né? Tecnologicamente falando, isso é muito legal. Mas é assustadoramente assustador, né? Mas é assustador. Óbvio, seria a propaganda perfeita. Porque assim, você não tá mais só vendendo seus dados pra você ver uma propaganda no seu Facebook, no Instagram. Você vai ver um caminhão na sua frente. E daí você vai comprar, né? E óbvio que você vai comprar. Porque você tá com vontade, pô. Então, exatamente. Se você tem dinheiro ali, você vai lá e compra. Sim, e assim, a troco dos nossos dados, né? É. De novo, é... É importante. O carro autônomo que não vai atropelar a gente, ele vai saber que tem uma pessoa ali, né? É. Pra não atropelar você. Se Deus quiser, ele vai saber que não tem uma pessoa ali. Mas, e se ele souber quem é essa pessoa? É. E se ele souber do que essa pessoa gosta? E se ele souber da pessoa marketing que é, da persona dessa pessoa, né? Tipo, ah, feminina, dos 25 aos 30, tal coisa, trabalha em tal lugar, gosta de tal coisa e tal. E se ele soubesse, né? É. E aí, o mundo talvez se organizasse de uma outra maneira, sabe? Eu tô falando só do trânsito, mas aí você pode extrapolar pra tudo, né? É. Por exemplo, sei lá, imagine que no lugar daqueles banners que a gente vê na rodovia, aqueles outdoors, fosse uma tela digital. E se essa tela parecesse diferente pra cada um? Pra cada um? Então, mas com o óculos isso pode ser possível, né? Não, mas mesmo sem o óculos. Imagine que o carro enxergasse você. É, se fosse uma leitura do carro para a placa. Porque assim, tipo, ah, nesse horário, na rodovia, trafegam pessoas de tal idade. Essas pessoas, elas são mais suscetíveis a tal tipo de produto. Então, muda o banner. Ou, é... Eu tô automatizando a propaganda. É. Olha que loucura. Ou, é igual você falou, tipo, aparecer personalizado a propaganda pra aquela pessoa. Eu vou dar um último exemplo aqui, pra gente já ir para as considerações mais. Nossa, mas a gente tá muito cyberpunk, né? Não, mas é, a gente viaja, mas realmente isso é completamente possível. É, porque pessoas lá atrás não imaginavam que teria o tanto de informação, de tecnologia, que a gente tá vivendo hoje. E hoje a gente não imagina que vai até amanhã, né? É, então é, verdade. É totalmente válido esse tipo de viagem, né? Mas assim, eu vou dar um exemplo pra vocês. A gente tá ali em 2018, 2014, por aí. Alguns anos atrás. É, o Airbnb, ele é conhecido por ser a maior empresa de hotéis que não tem um quarto de hotel, né? É. Ela abriu capital na Bolsa Americana, valendo mais de 20 bilhões de dólares, tá? Isso é muito dinheiro. É, muito dinheiro. E ela tinha 13 funcionários. Ela não tinha... Era uma empresa de hotéis, né? De acomodação, de hospedagem. Ela não tinha um quarto de hotel. Ela valia mais do que qualquer outra empresa de hotel. E ela tinha 13 funcionários. 13 pessoas conseguiram criar essa empresa. Tipo, olha o quanto, tipo, essas pessoas, tipo... Porque assim, se você for olhar, tipo, sei lá, outras empresas, né? Grandes, assim, por exemplo, um booking da vida, alguma coisa assim. Tipo, tem muito mais funcionários. Tem outras empresas que tem, tipo, grandes hotéis mesmo, que tem várias redes de hotéis, né? É, tem várias redes de hotéis. E quantos funcionários essas pessoas têm? E essas 13 conseguiram, tipo, se tornar mais produtivas e tal. E assim, eu nem tô fazendo um juízo de valor do que é melhor do que é pior. Tô dizendo que, tipo, olha que loucura, né? Sim, com 13 pessoas, lançar uma empresa... Você conseguiu lançar uma empresa que é maior do que qualquer outra empresa, que, tipo, tem tijolo, tem concreto. Que é do ramo de hotelaria. Sabe? Que não existe só digitalmente, mas... Olha que volta que o mundo deu, né? É, é. Mas é isso, né? Acho que a gente chegou... Demos dicas, né? Demos dicas, inclusive... Apresentamos problemas. As pessoas não vão dormir à noite. É verdade. Indicações, inclusive, de séries e tal. Assista um Black Mirror. Assista um Black Mirror. E assista Estrelas Além do Seu Tempo. É muito bom. Nossa, é muito... Estrelas Além do Seu Tempo é bom mesmo. É muito bom. Ganhou um Oscar, né? Ganhou, se não me engano, ganhou. Merecia ganhar. Se não ganhou, merecia ganhar. É verdade. Mas, enfim... Convidada, recado final, seu Jabá. Mas pra você que tá procurando um plano de saúde, isso ainda não foi automatizado e você pode entrar em contato. A sua saúde não vai ser automatizada. E eu acho que vendedores também não. É, então... Porque eu acho que coisas que exigem relações humanas, né? Em relações de... Tratativas, né? É, tratativas humanas mesmo. Não dá. Não dá para automatizar. É, eu acho que não tem como. Então, vendedores fiquem tranquilos. Eu acho. Vamos ver, né? Mas, de qualquer forma, entre em contato no Corretora Sincera através do canal do YouTube ou convênio-de-saúde.online em site e redes sociais. Ótimo. Gente, ó... Esse podcast tá disponível no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube. Dá uma olhada lá no visualmodo.com. Vê o nosso canal do YouTube também. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, manda pra alguém. E volta semana que vem porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.